Eu gosto quando sua mão Vem passeando em todo o meu corpo Eu gosto quando me olhando Você diz que quer fazer de novo Eu gosto quando de manhã Amarro seu cabelo Eu gosto de te ver debaixo do chuveiro Desenhando o coração no box Com o nosso nome dentro E deixo um bilhete ao sair de casa Que tem muita sorte por ser tão amada É que a gente se ama com grana ou sem grana Se acha bonito até de pijama Tanta gente contra e nenhum se perdeu Nosso amor é forte, sorte tenho eu A gente se encaixa com tantos defeitos O amor de verdade é mesmo imperfeito E pra quem falou que não ia dar certo Teu sorte tenho eu Eu gosto quando de manhã Amarro seu cabelo Eu gosto de te ver debaixo do chuveiro Desenhando o coração no box Com o nosso nome dentro E deixo um bilhete ao sair de casa Que tem muita sorte por ser tão amada É que a gente se ama com grana ou sem grana Se acha bonito até de pijama Tanta gente contra e nenhum se perdeu Nosso amor é forte, sorte tenho eu A gente se encaixa com tantos defeitos A gente se encaixa com tantos defeitos O amor de verdade é mesmo imperfeito E pra quem falou que não ia dar certo Teu sorte tenho eu É que a gente se ama com grana ou sem grana É que a gente se ama com grana ou sem grana Se acha bonito até de pijama Tanta gente contra e nenhum se perdeu Nosso amor é forte, sorte tenho eu A gente se encaixa com tantos defeitos O amor de verdade é mesmo imperfeito E pra quem falou que não ia dar certo Teu sorte tenho eu Sorte tenho eu Muito obrigado, muito obrigado Obrigado de coração